Para esses 6 signos, o mês de agosto será de muita sorte, dinheiro e eles poderão ganhar na loteria e em jogos com mais facilidade. Você quer saber quais são esses signos que terão mais sorte em agosto? Então me acompanhe até o final e veja atentamente quais são esses signos e porque eles tem mais chance de ter mais sorte em agosto. E no final, também eu vou te dar uma dica de um ritual simples que vai te ajudar a ter sorte e sucesso em agosto. Lembre-se que se por acaso seu signo não estiver nessa lista, isso não quer dizer que você não tenha sorte ou que não tenha possibilidade de ganhar. Veja atentamente como esses signos aqui estarão vibrando e tente utilizar a sua vibração a seu favor para atrair sorte no mês de agosto. O importante nesse mês é se manter positivo e confiante. O mês de agosto pode ser sim o seu mês de sorte. Antes de começar, convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Eu gostaria também de saber qual o seu signo e de onde você me acompanha. Escreva aqui nos comentários. E para você começar também o mês de agosto na energia da boa sorte, eu peço que você afirme, mentalize e escreva nos comentários. Agosto é o meu mês de sorte e sucesso. Em sexto lugar, nós temos o signo de... Touro Apesar das coisas não estarem tão favoráveis para você agora, o mês de agosto promete ser bem interessante e cheio de oportunidades e sorte. Em agosto, a sua capacidade de tomar decisões vai lhe proporcionar uma vantagem interessante. O recebimento de dinheiro pode vir de escolhas e investimentos inteligentes. A perseverança e a determinação de touro serão recompensadas esse mês de agosto, especialmente nos jogos e nas loterias. Em agosto, os seus dias especiais são 12, 24 e 30. Dica para atrair sorte no início do mês, acenda uma vela verde, que é a cor associada à prosperidade e à sorte, e faça uma oração ou uma afirmação positiva sobre as suas finanças e sorte. Visualize a abundância entrando em sua vida. Em agosto, os seus números de sorte são 2, 3, 15, 26, 31 e 56. Esses números eu canalizei em um vídeo anterior. Vou deixar aqui o cardzinho para você dar aquela acompanhada e ver os números da sorte também do seu signo. Lembre-se, touro, que a sorte também é uma questão de atitude e preparação. Mantenha-se positivo, confiante e aberto às oportunidades que o universo está trazendo para você nesse novo mês. Com sua determinação e capacidade de tomar decisões acertadas, agosto, sem dúvidas, será um mês de muitas conquistas e prosperidade para você, taurino ou taurina. Boa sorte! Em quinto lugar, nós temos o signo de Gêmeos. O mês de agosto pode ser de muita sorte para os geminianos, pois eles poderão usar suas habilidades para analisar os detalhes minuciosos e o seu poder de concentração também estará em alta. Isso será muito útil em agosto. Esse mês, você pode se deparar com oportunidades que vão exigir de você organização, perseverança e uma mente prática e dinâmica. As apostas com os pés no chão e bastante organização podem dar ótimos resultados. Além disso, a prudência será a chave para aproveitar ao máximo as oportunidades e saber identificar os jogos e loterias que você tem mais afinidade. Em agosto, os seus dias especiais são 7, 14 e 21. Uma dica para você do signo de Gêmeos a atrair sorte é, antes de fazer a sua fezinha ou escolher seus números, faça um banho com pétulas de girassol e cravo da índia. Essas ervas e flores são poderosas para atrair sorte e afastar as energias negativas. Seus números de sorte em agosto são 8, 24, 26, 30, 52 e 53. Geminianos, lembre-se que a sorte está ao lado de quem se arrisca e se mantém otimista. Com a adaptabilidade e a sua capacidade de ver oportunidades em qualquer situação, agosto promete ser um mês de grandes surpresas e ganhos. Mantenha-se aberto às possibilidades e confie na sua intuição. Boa sorte, Geminianos! Em quarto lugar, nós temos o signo de Capricórnio. Capricórnianos, agosto traz consigo uma onda de sorte e oportunidades que vocês não podem deixar passar. Conhecidos por sua disciplina e planejamento, esse mês vocês terão a chance de combinar esses atributos com um pouco de sorte, especialmente em jogos, bingos, sorteios e concursos. Esse é o momento perfeito para você, Capricórniano ou Capricórniana, arriscar um pouco mais e ter ótimos resultados. Em agosto, os seus dias mais auspiciosos são 6, 13 e 19 de agosto. Uma dica importante para você atrair sorte é usar uma pedra de citrino ou até mesmo um pingente de trevo de quatro folhas. Esses amuletos são conhecidos por atrair boa sorte e prosperidade. Seus números de sorte são 17, 18, 20, 24, 31 e 38. Capricórnianos, esse é o mês para você confiar um pouco mais na sorte e se permitir arriscar mais. Com as suas habilidades naturais de planejar e a sua determinação aliadas à sorte que está ao seu lado em agosto, esse mês promete trazer ganhos inesperados e muitas surpresas positivas. Mantenham-se confiantes e abertos às oportunidades. Boa sorte, Capricórnio! Vamos lá então para o terceiro lugar. Em terceiro lugar nós temos o signo de Peixes. Piscianos, preparem-se para um agosto repleto de boas energias e sorte. Esse mês, a intuição e a sensibilidade que são suas características estarão ainda mais acentuadas, guiando-os para oportunidades de sorte em jogos, apostas e, por que não, cassinos. Deixe-se levar pela sua intuição e aproveite as chances que surgirem. Em agosto, os seus dias especiais são 5, 11 e 16 de agosto. Uma dica para você, Pisciano, atrair sorte em agosto é acender uma vela lilás, que é a cor associada à espiritualidade e intuição, no início de cada semana do mês de agosto. E faça também uma oração ou até mesmo afirmação positiva para atrair sorte e ganhos. Visualize a energia positiva da boa sorte fluindo até você. Seus números de sorte são 3, 5, 15, 22, 40 e 45. Piscianos, agosto é um mês para você confiar na sua intuição e se permitir arriscar em jogos, apostas, com sua sensibilidade e capacidade de perceber as sutilezas ao seu redor, Aliadas à sorte que está ao seu lado, agosto promete te trazer ganhos inesperados e muitas surpresas positivas. Por isso, mantenha-se confiante e aberto às boas oportunidades. Boa sorte, Piscianos! Chegamos então na reta final. Temos aqui o segundo e o primeiro lugar. Isso mesmo. Se você chegou até aqui e ainda não deixou o seu like, deixe aquele super, super like aí para a gente. Compartilhe esse vídeo e me segue para que você possa estar recebendo os nossos próximos vídeos sempre, sempre em primeira mão. Vamos lá então? Segundo lugar. Em segundo lugar, nós temos o signo de Escorpião. Escorpianos, agosto será um mês poderoso para vocês, cheio de oportunidades para manifestar sorte e ganhos, especialmente em jogos, apostas esportivas, loterias e bolões. Isso mesmo. A sua determinação e a sua intensidade, combinadas com a sua pitada de sorte que você vai ter nesse mês, criarão um terreno fértil para conquistas financeiras e também sorte. Em agosto, os seus dias auspiciosos são 20, 23 e 30 de agosto. Dica para atrair sorte, faça um banho com folhas de manjericão e pétalas de rosas vermelhas às sextas-feiras. Essas ervas são poderosas para atrair sorte e limpar energias negativas. Seus números de sorte são 8, 9, 22, 29, 34 e 40. Escorpianos, esse é o mês para você aproveitar a sua intensidade e determinação nos jogos, apostas esportivas, loterias e bolões. Com sua habilidade natural de se aprofundar em tudo que você faz e a sorte ao seu lado, agosto promete trazer ganhos inesperados e muitas surpresas positivas. Mantenham-se confiantes e abertos às oportunidades. Boa sorte, escorpianos! Vamos lá então para o primeiríssimo lugar. Fica aí, não sai daí porque no finalzinho eu vou te dar uma dica, um ritualzinho bem simples para você fazer nesse mês de agosto. E em primeiríssimo lugar nós temos o signo de... Leão! Leoninos! Agosto é o seu mês de realeza e brilho absoluto. As estrelas estarão alinhadas para garantir que este seja um período de extrema sorte e sucesso em todas as áreas da sua vida. Esse mês, a sua presença magnética e confiança natural estarão acompanhadas por uma sorte em comum, que garantirá que cada passo que você dê seja em direção ao caminho da sua vitória. Em agosto, presta bastante atenção porque em agosto os seus dias mais especiais são... Primeiro de agosto. O mês começa com uma onda positiva, perfeita para iniciar novos projetos e apostas. A sorte vai estar em alta para vocês logo no iniciozinho do mês. Dia oito. É um excelente dia para você participar de loterias e sorteios. A energia cósmica desse dia favorece grandes ganhos. 30 de agosto é um dia brilhante para você encerrar o mês, o seu mês, com grandes vitórias e ganhos inesperados. A sorte vai estar a seu favor. Dica para você atrair sorte. Acenda uma vela dourada que é a cor associada ao brilho e ao sucesso. No inicio do mês ou no dia do seu aniversário. E faça uma oração ou uma afirmação positiva sobre a sua sorte e conquistas. Visualize você rico. Visualize você sortudo. Visualize o universo trazendo para a sua vida todos aqueles desejos. Tudo aquilo que você deseja. Além de acender a vela, faça um banho com pétalas e sementes de girassol e canela às quintas-feiras. Essas ervas e especiarias são poderosíssimas para atrair sorte e energizar a sua presença magnética. Seus números de sorte são 1, 7, 12, 25, 29 e 45. Leão, esse é o mês em que você deve abraçar a sua grandeza e deixar a sua luz brilhar intensamente. Agosto será um período de conquistas gloriosas e sucesso, refletindo a sua essência real e majestosa. Sua sorte estará em seu auge e cada passo que você der estará cercado pela energia positiva do universo. Lembre-se que você é rei ou rainha desse mês e nada poderá ofuscar o seu brilho. Vai em frente e conquiste o mundo com a sua confiança e sorte inigualáveis. Agosto é o seu mês de sorte. Boa sorte, Leoninos! E se o seu signo não está nessa lista dos signos mais sortudos desse mês, não desanime. A sorte pode ser atraída por todos. Aqui vai uma dica especial para você. No dia 8 de agosto, aproveite o poder do Portal 8-8. Escreva o seu desejo ou objetivo em um papel branco e coloque embaixo de uma vela verde. Acenda a vela e concentre-se no seu desejo enquanto você visualiza a realização. Esse ritual aproveitará a energia poderosa do Portal 8-8 para atrair sorte e oportunidades para sua vida. Acredite, a sorte pode sorrir para todos. Basta você estar aberto e pronto para recebê-la. Por isso, afirme, mentalize e escreva nos comentários. Agosto é o meu mês de sorte e sucesso. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva aqui no nosso canal. Te desejo muita sorte e sucesso em agosto. Gratidão e até mais. Tchau, tchau.